O atleta tem seus métodos, o escritor tem a seu. Claro, claro. E diante dessa obra do metrô, principalmente, como isso foi feito? A obra do metrô foi terrível, porque há explosões, eu estou literalmente na rua Antônio Parreiras, em cima da próxima estação do metrô, que será aqui na rua dos Jangadeiros. Então, tínhamos duas explosões por dia, e cada explosão era terrível. Mas isso, para falar a verdade, não me atrapalha muito, porque eu tenho uma coisa bastante positiva, e que acaba sendo negativa, porque minha produção é muito grande, é que eu tenho disciplina. Quer dizer, então, eu trabalho todos os dias, eu trabalho mais ou menos, eu acordo cedo, eu trabalho mais ou menos de sete ao meio-dia. Quer dizer, então, a parte mais difícil para mim, no caso desse romance, foi, e dos outros também, foi que eu sempre tento fazer uma obra diferente da anterior. Quer dizer, eu senti necessidade de ficar ou de estar um pouco antenado com essa nova leva de leitores que está surgindo no Brasil. É indubitável, eu trabalhei na universidade durante muitos anos e tenho uma vivência bastante boa do Brasil, É indubitável que, graças a campanhas do Estado ou da empresa privada, quer dizer, o número de leitores hoje de literatura é muito maior do que era. E, obviamente, são leitores menos sofisticados. Quer dizer, antigamente, a gente sabia de antemão que escrevia para uma elite de leitores. Em geral, você escrevia até mesmo para os pares, e os pares, de certa forma, eram uma metáfora para esse bom leitor de literatura. É tanto que a legitimação, quando você pensa no modernismo, a legitimação dos escritores era feita pelos pares. Vindiam muito poucos livros, no entanto, eram grandes figuras. Então, eu quis ficar antenado, então eu busquei escrever um romance que tivesse uma trama, que tivesse muitos personagens e que fosse acessível a esse leitor que está surgindo aí e que, obviamente, não tem a erudição, o conhecimento do antigo leitor elitista. E isso que foi o mais difícil, encontrar uma escrita para um romance no novo milênio. Eu optei, equivocadamente ou não, compete a crítica dizer, por uma escrita realista. Entende? E eu fiquei meio no mar sem cachorro, porque as melhores escritas modernistas não são realistas. É o caso de Clarice, é o caso de Guimarães Rosa, é o caso mesmo de Graciliano Ramos, que não tem uma escrita realista, no sentido de ser acessível ao grande público. E isso foi o mais difícil, até eu encontrar um tom que fosse adequado ao projeto. E, por outro lado, havia também que buscar uma adequação de tema, um tema também que fosse mais popular que os meus temas, pelo menos os mais recentes, que foi a questão das heranças executivas. Todo mundo, de uma maneira ou de outra, passa pela herança mais óbvia, que é a herança financeira. Mas, no livro, há mil formas de heranças também que são trabalhadas. Toda a memória? Toda a memória? Do Walter? Toda a memória do Walter é isso. É um acúmulo, é um acúmulo de lembranças, é um acúmulo de heranças, muitas vezes inconscientes. Qualquer relacionamento te traz marcas. E essas marcas são heranças que você recebe do outro. Seja ele um amigo, seja amante, seja esposa, marido, ou o que seja, seja pai, seja irmã, seja irmão. Quer dizer, de todas essas pessoas a gente recebe heranças. Algumas heranças de caráter hereditário, no caso de pai, mãe, etc. E outras heranças que são mais sutis, porque são heranças psicológicas. Para não falar também, que é importante no livro, a própria herança nas relações sexuais. Em particular, com a possibilidade de uma doença venérea. Que é ter um personagem da princesa venérea. Que é exatamente o que lhe deixa uma herança nada alegre, bastante sofrida. E eu li uma resenha em que ele era descrito como um, não um vilão, mas era muito claramente uma pessoa que estava mais para o mal do que para o bem. Eu achei isso muito esquematizado, assim. Não era uma resenha publicada em jornal. Era dessas ensaias que tem dos livros. E eu olhei ele muito pelo outro lado. Por exemplo, quando ele descreve amizades. Ele fala das amizades e com o olhar dos amigos, dos coleguinhas de infância. Ele fala, acho que essa é a expressão que ele usa. E como é importante você manter aquilo, não é? Para poder se olhar para além do espelho do banheiro. Isso. E ver alguma outra coisa. E eu queria saber se é que há uma contradição mesmo, não é? Isso foi pré-arquitetado ou isso surgiu enquanto o senhor escrevia o romance? Essa multifaceta, não é? Olha, isso vem do fato de eu querer escrever esse tipo de romance. Eu acho que o tipo de romance que eu idealizei é um romance que procura emprestar ao narrador uma visão muito ampla do mundo e do ser humano. Entende? Você, eu acho que o romance mais recente, de final de século, ele setorizou muito o narrador. E nesse romance, você tem a opinião dele sobre o individual, sobre o coletivo, sobre o social, sobre o político, sobre o econômico. Agora, não sei se o leitor concordará sempre com ele. Entende? Daí que eu acho que pode ser uma leitura que o jogaria apenas para o mal, poderia ser uma leitura maniqueísta. Porque há diversas coisas nele que são muito mais do bem do que do mal. E há coisas terríveis ao mesmo tempo nele. Inclusive, tem toda a questão do aborto no livro, que é uma coisa chocante. Mas no próprio relacionamento com as mulheres, ele vai dizer que tudo o que ele aprendeu foi com as mulheres. As mulheres foram para ele, já que ele teve uma escola primária terrível, teve uma escola secundária horrorosa, As mulheres sempre foram para ele, além de amantes, é claro, além de ter tido relações prazerosas e muito prazerosas, como está descrito no livro, elas foram também naquelas que lhe deram morte na vida. Portanto, a própria relação dele com a mulher não pode ser vista apenas de uma maneira maniqueísta. Tem que ser vista dessa dupla perspectiva. E a maneira como ele se enriquece, porque é um livro também sobre o acúmulo do capital. Herança é um pouco isso. É como é que você recebe um dado capital e como é que você consegue torná-lo maior, acumulando. A própria ideia de acúmulo de capital, eu tenho absoluta certeza que muitos leitores concordarão com a maneira como ele foi acumulando o capital. E outros, é claro, dirão que ele não acumulou segundo essas regras. Mas ele vende uma herança no comércio, depois passa por aplicações dessa herança na indústria, na construção civil, depois em imobiliária e finalmente no mercado de capitais. Quer dizer, então ele tem um percurso que é um percurso honesto e que muita gente inveja. Agora, ao mesmo tempo, é um percurso que pode ser questionado o tempo todo. Porque para você ganhar aquela quantidade de dinheiro naquele tempo, possivelmente você não foi tão honesto quando deveria ter sido. E daí também a questão, ele foi um homem mais de amizades ou de sociedades? Ele tinha amigos ou sócios? Amizade no livro é num período determinado da infância. É muito difícil você fazer amizades depois da idade adulta. Depois da idade adulta, a amizade, a meu ver, e talvez segundo o personagem, pelo menos eu tentei isso na criação do personagem, ela se confunde com a cumplicidade. Entende? E essa cumplicidade, ela pode se tornar amorosa. E ela se tornando amorosa, ela vai ter uma tonalidade muito mais sexual do que, sabe, do que sentimental. Então, eu também quis, de certa maneira, já que é um livro com trama, né, e é um livro que se desenrola num espaço de tempo bastante grande, umas 70 anos, possivelmente na década de 30 até 2007, eu quis que o personagem também experimentasse as grandes mudanças e essas mudanças comportamentais no campo propriamente sexual, né, elas conduzem muito a isso, que se chamou, com aspas, né, de promiscuidade. Quer dizer, então... Também é o foco do livro. É, é o foco do livro, mostrar isso, né, que as relações, elas não são mais monogâmicas como eram antigamente. Agora, de novo, contra ou a favor, entende? De novo, de novo. E aí, de novo. E aí, de novo. E aí, de novo.